Ó, o comando do exército tá investigando um vídeo em que os soldados aparecem agredindo o morador numa comunidade. Presta atenção porque esse é um assunto que dá muita discussão. Os gritos são de moradores revoltados com a cena de agressão. Homens do exército aparecem dando socos e chutes em um rapaz. Nas imagens, quatro militares cercam a vítima. Quando o cinegrafista Amador se aproxima dos soldados, um deles tenta justificar o motivo da atitude. Mesmo caído no chão, o rapaz continua sendo agredido. Ele leva mais um chute. Instantes depois, o homem é levantado e novamente fica cercado pelos militares que estão armados com fuzis. Neste trecho da imagem, é possível ver que o rapaz recebe uma gravata de um dos soldados. Um homem que vê a cena se manifesta. Vai matar o moleque, mano. É uma resposta, rapaz. Que isso, cara? Este militar diz que a reação da tropa aconteceu depois que o rapaz agrediu um dos soldados. A gente soltou os seus pés. Que isso, cara? Pra que isso? Ele bateu no meu soldado. Que isso, irmão? Ele agrediu o soldado. Depois, todos saem do local. Tudo aconteceu aqui na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. O episódio teria sido registrado na última quinta-feira, mas só agora as imagens foram divulgadas. O vídeo chegou ao Comando Militar do Leste, que determinou a abertura de uma sindicância para apurar a conduta de todos os envolvidos. Bom, o comando vai fazer a apuração. Agora, Lombardi, deixa eu te perguntar uma coisa. Em uma situação de desacato, qual que é a postura mais adequada a ser tomada? Sabe o que acontece no caso específico do soldado do Exército? Esse pessoal não está acostumado a lidar com a população. Então o sujeito vai lá, encostou, deve ter sido ofendido. Ah, não me enche o saco. Ah, sai pra lá, não sei o quê. E aí o que acontece? O soldado deveria dizer que tá bom, tudo bem, então você está detido, nós vamos te levar para a delegacia. Ponto final. Como a polícia militar costuma fazer. É o que acontece com a polícia militar. Não, aí eles foram lá e... Ah, você me desacatou aí, vai lá. E aí gera o quê? Uma revolta, né? Completamente. Então, por isso que eu acho assim, as Forças Armadas, elas são ótimas para dar um suporte. Um suporte. Mas quem tem que fazer o primeiro confronto ali é a polícia militar ou a polícia civil. E as Forças Armadas não, porque elas não estão preparadas para lidar. O soldado do Exército não foi treinado para lidar com a população. Ele foi treinado para uma guerra. Até porque nem todo mundo que tá ali é bandido. Não, não. E é o que acontece hoje assim. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que faz o seguinte. Não respeita a autoridade. Ah, não me enche. Ah, sai pra lá. Ah, não sei o quê. Aí o cito se sente ofendido porque ele é uma autoridade. E dá nisso aí. A Secretaria de Segurança Pública, certa vez, divulgou uma informação de que existia uma necessidade muito ampla de se preparar psicologicamente os policiais militares para atuar em comunidades. Não, porque o policial militar, sim. O policial do Exército, o soldado do Exército, não tem essa condição porque ele não é preparado para isso. Ele não recebe no treinamento, não recebe o quê? Como você... Aulas em cidadania. Como você tem que lidar com a população no dia a dia. E hoje a população, tem gente... Antigamente as pessoas ficavam quietas e saiam. Hoje não. Hoje o cito enfrenta. Enfrenta. É isso aí que dá. E aí gera revolta, né?